Música Por esse país, para esse dia, esse é o seu feliz Guardando as recordações, as pernas onde passei Andando pelos serpãs e dos desafios que lá deixei Sua história, primeira e caramba Longe de casa, sim, eu tenho mais ou mais razão E a saudade do coração Aue, 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 aue Aue, 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 aue Minha vida é um prazer, por esse país Para esse dia, estamos felizes Guardando as recordações, as pernas onde passei E com aqueles serpãs e dos amigos que lá deixei Marm, man, e pé, in vento, o verão O nosso sorriso, nosso galerios zoom E a saudade no coração E agora é Cristo Seguimos naquele mar gostoso de fora